Bom, já faz uns dias, mas o assunto continua em alta. Foi o famoso tapa do Will Smith, no apresentador do Oscar, que fez uma brincadeira com a esposa dele, que tem uma doença, alopécia, e todo mundo perguntando sobre alopécia, alopécia. Fiquei sabendo que tem mais gente do que a gente imagina. Então, vim falar com quem entende, com a doutora Rita Fernandes, dermatologista. E hoje nós vamos esclarecer sobre essa doença que muita gente declarou ter também. Jada, eu te amo. G.I. Jane 2, não posso esperar para ver. Doutora Rita, eu queria que primeiro você falasse um pouco sobre alopécia. Que doença é essa? Na verdade, tem vários tipos de alopécia, né? Que são grandes, conhecidas da dermatologia. Em específico dessa atriz, é a alopécia areata. Que é uma alteração no folículo e que o cabelo cai, geralmente em formato de moeda. Então, o paciente geralmente vem com rodelinhas, até criança. Couro cabeludo, barba, muito comum, né? Pode cair cílios, até pelos do corpo. O dessa atriz, da Jada, é uma alopécia total ou universal, né? Não sei se ela tem no corpo também, ou se é só couro cabeludo, porque é extensa. Então, provavelmente ela tem de cílios também. Então, é um caso mais extremo. Mas a gente vê isso quase todos os dias. Quais os tipos de alopécia que tem? Essa é areata, que é uma alteração autoimune. Então, assim, a pessoa nasceu pré-disposta a ter. Como se o nosso organismo rejeitasse o cabelo naquele momento. O que desencadeia? Um estresse, por exemplo? Então, o estresse pode desencadear, infecção. Às vezes é comum, assim, criança quando os pais se separam, quando muda de escola. Adulto quando perde emprego. A pandemia também contribuiu, né? Então, tem essa alteração autoimune. E às vezes tem um desencadeante. Também pode não ter. Às vezes a pessoa está numa fase super boa da vida dela, ela aparece, aparece aquela rodinha. Mas o cabelo volta. Às vezes ele volta até... Acabou de sair um paciente daqui que eu estou tratando, o cabelo voltou branco. Pode voltar branco, mas depois ele corrige. Pode voltar enrolado quando é liso ou vice-versa. Então, essa é a alopécia areata. Tem a alopécia androgenética, que são as calvícies. Então, o homem calvo, a mulher após a menopausa, que fica com menos cabelo em cima. São vários tipos de alopécia. E como que a gente... Bom, tem que vir ao médico, né? Tem tratamento? Todas têm. Essa alopécia areata, como ela é uma alteração autoimune, a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Então, a gente controla. O paciente pode nunca mais ter a vida. Mas, às vezes, por outra, ele pode ter. Porque ele é uma pessoa... Às vezes, tem uma alteração de tireoide também. Então, é comum, às vezes, o paciente voltar depois de alguns anos com outra moedinha, né? Ou, às vezes, com lesão maiores. E tem esses casos aí extensos, que são desafiadores mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem algumas vacinas pra isso, mas ainda tem muita coisa nova. Mas são casos extremamente desafiadores, esses de alopécia areata extensas. E como evitar? A gente teria que pensar em fatores desencadeantes. Evitar o estresse, controlar a tireoide. Mas, assim, evitar totalmente não. Porque é uma alteração já daquela pessoa. Assim como é o lúpus, várias doenças autoimunes, né? Esclerodermia, enfim. Tem algum tipo de pessoa específica que tem mais esse tipo de alopécia? Não. O que a gente sabe é assim, quanto mais novo for, tem um pior prognóstico. Então, criança, tem, às vezes, quando aparece na criança, já tem um pior prognóstico. Mas, às vezes, são lesões pequenas e aí não. Por exemplo, se já teve outras vezes, são pessoas que têm um pior prognóstico no tratamento. Não tem muita diferença, não. Então, qual que é a sua dica pra quem... Qual que é a sua sugestão? Qual que é a sua orientação pra quem... A gente pede, Cida, que procure o médico o quanto antes. Então, assim, notou, às vezes vai no cabeleireiro a pessoa nem... É muito comum eles falarem, nossa, nem tinha visto, a cabeleireira viu uma moedinha. A primeira coisa que eles pensam é que é fungo. Ai, eu tenho gato, eu tenho cachorro. Pode ser também disso. Mas é muito mais raro, pessoa hígida, pessoa com saúde, ter de gato e cachorro. Então, geralmente é essa. E a gente faz o exame computadorizado na hora e já tem o diagnóstico. Não precisa fazer exame de sangue, não aparece em exame de sangue. Não precisa fazer biópsia em raríssimos casos. Então, bater o olho, pôs o microscópio, a gente já sabe. E aí, tratar o quanto antes. Porque aí, realmente, hoje mesmo, esse paciente voltou, depois de 15 dias, já tá cheio de cabelo. Então, a gente vai tranquilizando a pessoa de que aquele cabelo volta. A solução é o bom médico, né, doutora? E o quanto procurar o tratamento o quanto antes. Porque às vezes as pessoas ficam na receitinha caseira, na receita do outro paciente. É, sempre tem o doutor, as pessoas até o brinco, doutor Google, né? Doutor Google. E aí, às vezes, quando chega na gente, às vezes já chega numa fase avançada. Então, percebeu, gente, já vem que a gente tem tratamento pra todas as fases da alopecia areata.